O ar se vai mais um dia sim E a vontade que não tem a fim Esse sol É viver, ver chegar ao fim Essa onda que cresceu morreu A seus pés E olhar Pro céu que é tão bonito E olhar Pra esse olhar perdido Nesse mar azul Uma onda nasceu Calma desceu Sorrindo Lá vem e vindo Lá se vai Mais um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Vai subindo Uma lua sim É a camélia que flutuou a nua No céu E olhar Pro céu que é tão bonito E olhar Pra esse olhar perdido Nesse mar azul Uma onda nasceu Calma desceu Sorrindo Lá vem e vindo Lá se vai Mais um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Vai subindo uma lua sim É a camélia que flutuou a nua No céu Lá se vai Mais um dia sim E a camélia que flutuou a nua E a camélia que flutuou a nua E a camélia que flutuou a nua E a camélia que flutuou a nua